Antes de começar hoje, um recado para os membros do canal, porque amanhã, quinta-feira, 7 horas da noite, tem a live dos membros, em que bato aí uma, duas horas de papo com vocês entrando na tela e sorteio brindes, produtos do sexto round, como canecas e luvas, essa luva que está aqui do cenário, inclusive. Então, se você é membro do canal, bota aí na sua agenda, 7 horas da noite, essa quinta-feira, entre ao vivo comigo, beleza? Vamos para a resenha. Não estou aqui mudando de opinião, voltando atrás, fazer 5x0 num ex-desafiante número 1 ao título dos pesados e sustentar a performance até o fim, em sua primeira luta de 5 rounds, ainda é feito para ser celebrado. Até lancei um vídeo aqui no canal pedindo para Jailton Malhadinho não se juntar com essa gentalha, não se deixar soterrar pela avalanche de críticas que tomaram as redes sociais depois da luta contra o Derek Lewis. Porque no final das contas, por mais que o entretenimento seja, sim, uma peça muito importante no MMA em 2023, o resultado sempre fala mais alto. Ainda mais de uma categoria rasa, sem tantas alternativas, caso o patrão, de fato, pegue bode de você por excesso de segurança e conservadorismo dentro do cage. Dana White também não é tão drástico quanto o Valide Ismail. Ele promoveu por anos caras como Jorge Sampierre, Habib Nurmagomedov e o próprio Kamaru Usman. E todos esses, em alguns pontos da carreira, foram bastante criticados pelo estilo de luta, às vezes pouco empolgante. O presidente do Jungle Fight, vocês sabem, tem como um dos seus principais lemas, quem ganha amarrando não volta, mas quem perde saindo na porrada volta. Pois bem, com tudo isso dito, mesmo tendo visto o copo meio cheio, deixei claro que a percepção pública de que o Malhadinho era um lutador monótono poderia, sim, criar uma ameaça. É uma ameaça de demissão, fim de carreira, uma ameaça existencial? Não, nada disso. Nada parecido com a situação do Kobe Covington, que estava prestes a ser cortado de aviso prévio até chamar o público brasileiro de animais imundos e o país de lixo, e por toda a comoção que gerou, foi mantido. Entre parênteses, não estou aqui sugerindo que o Malhadinho ofenda países, manufature tretas para mudar essa percepção, gerar um fator novo. Só que a diferença entre o entendimento de que se trata de um lutador excitante e um pé no saco pode representar uma ou duas rodadas a mais até o cinturão, uma oportunidade perdida. A real é que Dana White não veio a São Paulo assistir o Fight Night do último dia 4, então ainda não tínhamos ouvido a sua revisão sobre a luta principal. Isso mudou, porque ontem, respondendo a fãs na nova rede social Treads, do próprio Instagram, um cidadão perguntou se Dana considerava dar bônus para a luta mais chata da noite, citando Derek Lewis vs Jair Tomalhadinho. E a resposta óbvia continha uma cornetada preocupante, abre aspas. Não, não vou dar bônus para lutas chatas. O que tento fazer com esse tipo de luta é esquecer que aconteceu. Então me faça esse favor, esqueça que você assistiu aquela luta. É aquilo, nunca é um bom indício quando o patrão, o homem que lidera a reunião de casamento de lutas de toda terça-feira, pede para o público esquecer a sua última rodada de trabalho. Ou seja, se a percepção é essa, na próxima reunião com o matchmaker Mick Maynard, responsável pelo peso pesado, Dana pode dizer algo do tipo. Vamos brecar o cara, vamos dar outra oportunidade dele mostrar que tem o que o público quer. Aí, ao invés de uma super oportunidade suculenta contra o Cyril Gane, número um do ranking, com graves problemas no departamento de defesa de quedas, Malhadinho acaba recasado com o Curtis Blades, precisa lidar com o quilômetro parado, o mangueira de bombeiro Alexander Volkov, ou pega um Sergei Spivak vindo de derrota. Ah, e pode piorar bastante. Vai que o UFC propõe o menino Sergei Pavlovich vindo de derrota para o Tom Aspino. O brasileiro tem condição de vencer esses? Até tem, mas é como sempre digo, quanto mais rodadas, maior a chance de dar algo errado. Maior a chance de você esbarrar num casamento ou numa noite ruim. Especialmente no peso pesado, onde qualquer golpe nocauteia, e o homem que mais vezes defendeu o cinturão ficou lá por três rodadas. Aí, qual é a solução? Seria melhor se o Malhadinho tivesse partido para cima do Derek Luz, trocado porrada, gerado a luta do ano e acabado nocauteado? Definitivamente não. Ainda assim, precisamos entender como o jogo funciona, e a decisão de quem será promovido ou não é arbitral, subjetiva e da empresa. Se acharem que a principal oportunidade deve ir para outro no momento, Malhadinho vai ter que correr uma maratona maior. E essa resposta do Dana White mostra que a temperatura não está tão favorável. O brasileiro pelo menos está tentando, desafia o Gani constantemente. O estabelecimento de uma rivalidade online agora certamente ajudaria. O problema é que o francês não está nem um pouco afim, não responde, não engaja. E agora? Não seria o momento de aumentar o tom contra o bom menino? Eu estou tentando ver aqui pelo lado positivo. O Brasil é um mercado muito importante para o UFC, e em 2004 vão tentar trazer pelo menos um PPV e um Fight Night. Nessa onda, Malhadinho talvez seja o nosso lutador mais popular, atrás do Charles Dubronx e do Alex Wattin. E principalmente, não é como se fosse um problema crônico. O cara literalmente vinha de seis vitórias por nocaute e oito vitórias por finalizações. Tudo isso no primeiro e no segundo round. Sim, o esporte é dos mais cruéis. Você é tão bom quanto a última rodada. Ainda assim, não é uma constante. O Hansat Kimaebi perdeu o taro shot dos médios pelo problema de visto, não pela atuação contra o Kamaru Usman. Até porque, a exemplo do Malhadinho, ele atropelou todo mundo antes. Na próxima reunião do Dana White com os matchmakers, vai que a necessidade de promover renovação no quadro de estrelas brasileiras fala mais alto e o cara é agraciado com a próxima oportunidade. A espera promete ser tensa, porque pode ir para um lado ou para o outro. Se não quiser apenas aguardar a decisão estratégica da empresa contar com o humor do patrão, o Malhadinho pode agir, pensar num elemento novo. Você tem aí alguma ideia que possa ajudá-lo? Considere que não é do feitido o cara xingar a família e os outros de qualquer jeito. Mas comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, por favor. Ajuda bastante a produção de conteúdo aqui no 6 Round e a forma de você retribuir o nosso trabalho. Se você é membro do canal Rester All American, bota aí na agenda, 7 horas da noite, amanhã, quinta-feira. Esteja com a gente para batermos aquele papo ao vivo e sortear prêmios para vocês. E não perde também a última resenha aqui do canal, que foi sobre o Pirata Caolho Charabulet, que pode ser o próximo Poatã. Como? Clica aqui no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.